E aí, galera do All Blue, Gingon Blues, Gingon Blues, galera do All Blue, é, velho, All Blue em clima natalino, o que é que eu não faço por vocês, hein, com esse chapéu ridículo e a bola vindo pra minha cara? Eita, porra, é uma safadeza da porra essa bola vindo pra minha cara. Mas vamos começar esse All Blue debate, começando a grade de programação semanal do All Blue com seus vídeos, é, porque ela já começou no Facebook com o tópico de perguntas do S-Blue S, número 10, que dessa vez vai ter 20 perguntas, hein, e também tem álbuns no Facebook com os eventos que ocorreram, também vídeos comentando Jump Festa 2014, vamos lá conferir tudo isso, pessoal, espero que vocês gostem muito, mas vamos agora nos Ateia ao All Blue debate dessa segunda-feira, que tem spoilers do mangá, então pra quem só acompanha o anime, se liguem aí. Bom, galera, Mugiwaras vs a família Don Quixote, né, a gente viu que houve uma separação do bando dos Mugiwaras, a gente tá com essa parte em que tá o Sanji, Chopper, Nami e Brook nessa situação com a Big Man, né, enfrentando ou não a Big Man, indo pra Zou, enfim. E aí a gente tem essa outra parte que ficou, que tem Frank, Usopp, Robin, Zoro e Roof, que vai agora enfrentar de fato a família Doflamingo, né, já começou a batalha com o Frank. Então vamos nos organizar aqui. Essa força do Treble, né, que comanda as operações especiais, foi muito legal esse grid que o Oda mostrou com as patentes e tal do grupo do Doflamingo, a gente viu que tem a Suga, a Violet e a Jorah. A Violet já tá descartada e a Jorah já teve um momento de enfrentamento. eu acho que pode ter até um próximo confronto com ela, mas eu acho que já foi legal a participação dela. Mas com o que vocês acham que ela lutaria? Pô, por Treble tá se localizando na fábrica protegendo a Suga, eu acho que a Jorah tá lá. A Violet já tá fora de cogitação. Então, eu acho que a Robin poderia lutar com a Jorah de repente, poder de arte, algo mais sóbrio assim, com a loucura da Jorah, eu acho que ia ser uma luta muito engraçada. E também ia ser muito legal um tag pra derrubar o Treble entre o Usopp e o Frank, depois que ele derrote o Sr. Pink, claro, né? E aí, depois do Treble, seria só derrubar a Suga. Claro que a gente ainda tem que contar com os anões. Bom, passando pra parte do Diamante, né, que é o esquadrão de combate do bando do Doflamingo, o próprio Diamante, ele tá no Coliseu, então eu acho que ele não vai lutar com nenhum Mugiwara. Ele vai tá cuidando lá dos Jejusburgers, Bartolomeu, né, Ruti, né, que agora possivelmente é o Sabo, e do vencedor do Bloco D, né, que vai chegar por aí. E o Diamante, ele cuida dessa galera que é o Laudy, McVise, Sr. Pink e Dellingham. O Sr. Pink já começou a lutar com o Frank. Vocês acham que esses quatro vão lutar com o Frank? Eu acho muita coisa. Eu acho que quando eles descobrirem que já tem gente lá dentro da fábrica, o Laudy, o McVise e o Dellingham vão descer lá pra ter mais lutas, velho. E isso é tenso, velho. Tem muita gente do Doflamingo pra pegar esse trio, velho. É isso que eu tô muito tenso. E no Palácio, tá essa galera do Pika, né, o esquadrão do Pika. Hum, que safado, essa bola batendo aqui, eu falando de Pika. Enfim, das Operações Especiais, o Pika aqui, ele cuida do Gladius, Buffalo e Baby Five. A gente já viu que o Frank enfrentou o Buffalo e a Baby Five dentro do Frank Shogun, humilhou os caras. Mas agora tão indo pra lá, Rufy, Zoro e Kinemon. Como é que vocês acham que isso vai se dar? Eu acho que o Gladius vai conseguir enfrentar o Kinemon. O Rufy vai dar um show contra o Buffalo e a Baby Five. Vai ser até legal um comparativo do Rufy em questão de força com o Frank Shogun, imaginem só. E o Pika ficaria pro Zoro. Eu acho que o Fugitora vai sair de lá, porque tá tendo esse diálogo dele com o Doflamingo, né. O Doflamingo até falou pra ele nesse capítulo, era seu dever estar protegendo esse lugar, porque é ligado ao governo mundial e o Fugitora não tá fazendo nada. Eu tô achando que o Fugitora tá deixando o circo pegar fogo e no final ele vai prender quem restar. Por quê? Ele já descobriu, né, por causa do diálogo de LoL com o Doflamingo lá em Green Beat, que Doflamingo é o Joker. Então ele tá ligado, claro, nessa coisa do submundo. Ele é o seguito que vê mais do que todo mundo. Enfim, então eu acho que o Pika vai ser enfrentado pro Zoro e, claro, o Don Quixote pelo Rufy, velho. Mas a aleatoriedade, a ordem dessas lutas é que tá difícil de pensar, de imaginar. Gostaria de saber a opinião de vocês agora, pessoal, sobre essas possíveis lutas. É muito legal falar de lutas, que é muita coisa pra gente conversar mesmo. Espero vocês ainda hoje no Anime Review desse episódio Filler 626 que teve aí. Sim, faremos Anime Review do Filler. Para de buzinar, meu filho! Meu review já está terminando, meu álbum do debate aqui. Enfim, galera, até mais com o Anime Review. E não percam nada dessa semana, querida.